Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Aproveitando a beleza da primavera florescendo, cinco dicas para você cuidar do seu bonsai na primavera. Vamos a elas? Primeira dica pessoal, podar. Se você ainda não podou o seu bonsaizinho, a sua planta, o seu pré-bonsai, a sua arvorezinha, já passou da hora, faça isso antes que seja tarde. E por que é tarde gente? Porque agora já é época de crescimento. Olha só a nossa jabuticaba, que a gente podou faz um mês na saída do inverno. Toda cheia de brotinhos. Para quê? Para aproveitar o auge do calor da primavera e crescer muito. Sim, cresce muito. Quer ver um exemplo? Olha só o nosso pequeno araçai. Está meio tombado, choveu ontem, mas ele foi podado no comecinho do inverno. E olha só, brotando firme e forte com vários galhos. Então gente, o ideal é podar durante o inverno. Mas se você ainda não fez isso, pode esta semana, na entrada da primavera, para que você aproveite o máximo do calor da primavera, no momento que a estação faz a planta crescer bem, para que ela cresça firme e forte, para transformar-se no seu lindo bonsai. Vamos agora à segunda dica. Transplantar. Está vendo aqui a nossa sácora que a gente transplantou durante o inverno, depois da época linda de floração? Olha como ela já está cheia de brotos, crescendo maravilhosa agora na entrada da primavera. Então gente, se você ainda não transplantou algum vaso seu de bonsai, pré-bonsai, ou alguma muda de viveiro que você está fazendo bonsais, faça agora. Sim gente, penúltima chance. Para aproveitar realmente todo o calor, olha só, se eu tivesse feito isso só agora, eu não ia ter todos esses brotos. Então a gente perde um mês, dois, quem sabe três da primavera toda, para o máximo do crescimento, para bombar sua planta e fazer seu lindo bonsai. Então, segunda dica valiosa, se você ainda não transplantou alguma de suas plantas que você está cultivando com bonsai, ou mesmo alguma planta que você cuida em vaso, faça isso agora. Terceira dica. Plantar. Sim gente, é a época de plantar, é a primavera. Melhor época do ano para fazer estacas. É por isso que eu vim aqui mostrar para vocês como estão as nossas estacas. As estacas de sacra estão lindas e maravilhosas, brotando. As de, o que era isso aqui mesmo? Deixa eu me lembrar. Pitanga, gente. Eu acho que pitanga não dá. Tem só uma que está meio verde ali. Eu tenho minhas dúvidas se funciona a estaca de pitanga, mas a gente está testando. Mas estacas de romã e estacas de primavera e gargalha virilha funcionam bem. E nos próximos vídeos do canal a gente vai trazer isso para vocês. Mas de fato, gente, aproveitem a primavera para plantar, transplantar mudas, plantar sementes, criar suas novas mudas para bonsai. Vamos ver mais algumas? A primavera é uma excelente época para transplantar pequenas mudas que você tenha na sua casa. Como o exemplo que a gente fez aqui da azaleia. A azaleia, para quem não conhece, ela brota e floresce maravilhosamente no inverno. Então, saiu do inverno, dá para aproveitar aquela sua muda de azaleia que você tem em casa e transplantar para fazer novas mudas. também é uma boa época para cultivar novas sementes ou encontrar por aí pequenas mudinhas como essas duas de cereja que a gente encontrou aqui no pátio mesmo. Então, aproveite a primavera para plantar novas mudas, plantar sementes. Vamos trazer várias dicas nas próximas semanas para vocês, inclusive de como fazer estacas, mudas e sementes para justamente você ter nossas novas plantas para você criar seus lindos bonsais. Quarta dica, quatro dedinhos, quarta dica. Adubação, muita adubação. Sim, gente, é a época de turbinar as suas plantas. Estão vendo esses pequenos potinhos aqui? Cápsula de café. Eu uso para colocar adubo, esse que já acabou e não ser comido para o passarinho. Então, já estou adubando aqui, turbinando todas as nossas mudas. Estão vendo? E é, gente, muita adubação. Não sabe como adubar direito? A gente vai deixar aqui no card da descrição, na descrição, vários links dos nossos vídeos de adubação que a gente já fez. Por exemplo, esta semana mesmo, agora há pouco, a gente subiu um vídeo adubando o nosso pareiral. E vários vídeos para fazer o seu adubo. Então, aproveite também para aprender a fazer o seu adubo de graça. Não gastar dinheiro comprando adubos. Ou então, utilizar novos adubos, como o nosso apoiador do canal da JGB, que eu também vou deixar aqui no link da descrição. Um biofertilizante maravilhoso que a gente vem utilizando nas nossas plantas. E agora vamos para a quinta e última dica. Mas antes de falar quinta e última dica, se você está gostando dessas dicas, elas estão te ajudando, joinha! Deixa a gente saber se vocês gostaram das dicas, porque a gente faz mais vídeos de dicas assim para vocês. E se não quer perder todos esses desenvolvimentos dessas dicas para apoiar o seu cuidado da sua plantinha, se inscreva no canal, porque toda semana, às quartas e sábados, ao meio-dia, a gente traz novos vídeos de dicas para vocês. Quinta dica. Rega. Muita rega. Para isso, eu estou mostrando, inclusive, uma moreira aqui, bem grandinha. Está muito grande, inclusive, minha moreira. Estou até com amorinhas já. Sim, gente. A gente cria umas plantinhas para comer as amorinhas, depois vira o nosso bonsai de amora. Mas por que rega, gente? Porque começa a aquecer. Então, você vai ter que começar a cuidar das suas plantas e regá-las elas praticamente todo dia. Inclusive, às vezes, de manhã e de tarde, se estiver muito quente. Outro cuidado de rega. Por exemplo, a moreira precisa de muita água. Então, é aquela época que você, além de regar, talvez volte a colocar os pratinhos embaixo dos vasos. Ou, uma dica, estão vindo este buraquinho aqui. Isto aqui é uma garrafa pet enterrada, que eu vou mostrar em um outro vaso, que é mais fácil de perceber. Aqui, olha. Dica muito importante para rega. Quando você transplanta a sua planta, coloque uma garrafa pet de meio litro, um litro, um litro e meio, toda furada, água nela. Isso garante que fique bastante úmido o solo durante o dia todo. Então, se você, como eu, trabalha fora, não tem tanto tempo para cuidar dos seus bonsais durante o dia, quando é um dia quente, dica importante. Você coloca água aqui dentro, além de molhar a sua planta, e ela basicamente fica úmida o dia todo, mesmo um dia bem quente de verão. Eu faço isso aqui no verão, gente, molho de manhã. Naquele dia dos infernos de 35, 40 graus, molho de manhã, molho de tarde, está tudo tranquilo, sobrevivem. Agora, para que ela, seu bonsai que já está em um vaso menor, que daí não tem como fazer isso, aí tem que ter um cuidado adicional. Eu sempre deixo argilas expandidas ou casca de pinos por cima da terra, justamente para manter e reter a umidade. Então, além de regar, vocês podem ver que praticamente todos os nossos vasos de bonsai, de pré-bonsai, na verdade, a gente está criando aqui as mudas, tem argila expandida ou casca de pinos ou alguma cobertura para reter a umidade. Espero que tenham gostado dessas dicas. Se quer contribuir com o canal, a gente deixa a chave Pix aqui na descrição para sempre trazer novos vídeos para vocês. toda ajuda que vocês mandam, a gente literalmente investe de volta para criar mais dicas para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Esperamos de coração que essas dicas tenham ajudado vocês. E nos vemos agora aqui, no vídeo que o YouTube está recomendando para vocês, de acordo com o seu perfil, que você vai gostar aqui no canal. Sim, gente, eles sabem mais do que a gente. Impressionante como eles sabem essas coisas. Com certeza você quer ver esse vídeo aqui de baixo. Grande abraço do Rova. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.